Cortei um pedaço de nylon de mais ou menos 1,5m. O que eu estou utilizando é esse daqui com 50mm de espessura. Vou utilizar também o quadradinho, aqui é na cor rosa e é 8mm. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui na ponta de um dos fios, vou começar com o meu fio da esquerda. Vou começar colocando 3 quadradinhos. 1, 2, 3. O quarto eu vou utilizar para cruzar os meus fios. O meu fio da esquerda passa por dentro do furo da pedraria, vem para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furo da pedraria e vem para o meu lado esquerdo. Agora eu junto as duas pontinhas e puxo até o final. Aqui no final se forma uma florzinha. Lembrando que para fazer essa florzinha precisamos de 4 pedrarias, como está aqui. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou voltar para a ponta do fio, tá aqui. E aqui eu vou começar a colocar uma pedraria no fio da esquerda, uma pedraria no fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Fio da esquerda passa por dentro da pedraria para o lado direito. Fio da direita passa por dentro da pedraria para o lado esquerdo. Junto as pontinhas, puxo até o final. Aqui no final se forma mais uma florzinha. Venho para a ponta do meu fio, coloco uma pedraria no meu fio da esquerda, uma pedraria no meu fio da direita. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Chegando aqui no final se forma mais uma florzinha. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, está aqui. Mais uma florzinha. Vou repetir esse processo. Um quadradinho fio da esquerda, um quadradinho fio da direita e vou utilizar mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Vou repetir esse processo por oito vezes. Então, quadradinho fio da esquerda, quadradinho fio da direita e cruzo mais um. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Vou repetir mais quatro vezes e já volto. Já fiz as oito florzinhas e voltei para continuar junto com vocês. Vou vir aqui para a ponta do nalho. E agora eu vou precisar fazer uma quina aqui na minha trama. Então, como eu quero girar para o meu lado direito, eu venho no meu fio da esquerda e coloco dois quadradinhos. Sempre que for girar, a gente preenche o fio do lado contrário. Então, como eu quero vir para o lado direito, eu coloco duas pedrarias no fio da esquerda. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, a direção do meu nalho muda e ela veio agora aqui para a lateral. Volto para a ponta dos meus fios e vou dar uma viradinha aqui para o lado. Aqui, vou repetir o mesmo processo. Um quadradinho em cada fio. Quadradinho na esquerda. Quadradinho na direita. E vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Já fiz aqui, ó, mais uma florzinha. Tá vendo que mudamos de lado, tá vindo para aqui, ó. Repito o processo. Florzinha de um lado, florzinha do outro. Quadradinho, no caso. E agora, um quadradinho para cruzar. Puxo, mais uma florzinha se formou aqui, ó. Então, vamos lá. Mais uma vez. Quadradinho de um lado. Quadradinho do outro. E mais uma para cruzar. Vou repetir esse processo oito vezes, contando com essa florzinha aqui, ó. Que veio dessa fileirinha que está aqui, ó, na horizontal. Então, eu conto com ela e subo fazendo mais oito. Então, uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais quatro e já volto para continuar junto com vocês. Vim repetindo o processo e voltei para continuar junto com vocês. Fiz oito florzinhas contando com essa da quina. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir para a ponta do meu nylon. E, ó, eu vou precisar virar novamente. Porque a minha alça é um quadrado. Então, aqui eu vou fazer um quadrado. E eu vou precisar virar para o meu lado direito. Então, no meu fio da esquerda, o fio contrário, eu vou colocar dois quadradinhos. Tá aqui os dois. Lembrando, quero virar para a direita. Eu coloco os materiais no fio da esquerda. Coloquei dois quadradinhos. E agora, eu vou utilizar mais um para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Puxo. Quando eu puxo, o meu nylon, ó, já muda de lado. Já veio aqui para a lateral. Vou virar aqui. Vai ficar assim. E vou continuar repetindo. Vou repetir mais oito vezes. Então, quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Aqui, ó, já se formou mais uma florzinha. Subindo agora. Então, repetindo o processo. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Vou repetir por oito vezes. A contar com essa florzinha aqui da quina. Repeti o processo por oito vezes. Voltei para continuar junto com vocês. Agora, eu vou precisar virar novamente para o meu lado direito. Então, no fio da esquerda, eu coloco dois quadradinhos. E utilizo mais um para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. E puxo. Aqui, meu fio já virou de lado. Aqui, na última parte, eu vou fazer apenas sete florzinhas. A gente vinha fazendo oito e fazendo a nona, virando a direção do nalho. Aqui, nessa última etapa, eu vou fazer apenas sete. E o processo é o mesmo. Quadradinho no fio da esquerda. Quadradinho no fio da direita. E mais um quadradinho para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó, já tá vindo aqui na lateral. Vou continuar repetindo e já volto. Fiz só mais uma florzinha e voltei para finalizar junto com vocês. Meu nalho tá acabando. Não vai dar. Vou precisar fazer uma emenda. E voltei para mostrar a vocês como faz. Então, aqui, um metro e meio de nalho foi pouco. Então, você corta uns dois metros, tá? Então, aqui, como eu faço para finalizar? Meus fios estão cruzados nessa pedraria aqui de cima. Nesse quadradinho. E eu sempre trago os meus fios para a pedraria aqui embaixo. Porque eu ainda vou precisar passar por dentro dessa. Então, ó, o meu fio que tá aqui na direita, eu vou passar na pedraria aqui lateral. E o meu fio que está aqui na minha esquerda, eu vou passar na pedraria de cima. E vou passar na pedraria de baixo. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó, vou passar na pedraria aqui de baixo. Deixa eu ajeitar. Pronto, passei. Agora, eu vou puxar as duas pontinhas, ó. E eu trouxe o meu nozinho aqui para a lateral, a ponta dos meus fios, tá vendo? Agora, aqui, eu vou dar dois nozinhos. Vou dar o primeiro, bem forte. Ó, já se formou todas as florzinhas. E agora, eu vou dar o segundo. Dei aqui, bem forte. Dois nozinhos, ó. Ele ficou aqui na lateral. Agora, eu vou pegar a ponta do meu fio e vou passar nessa pedraria aqui do meio, ó. Que fica no meio das florzinhas. Vou passar e eu vou puxar para esconder o meu nalho dentro do quadradinho. Veja o meu nozinho aqui na lateral. Eu vou puxar e o meu nozinho, ó, entrou, tá vendo? Se escondeu aqui dentro da pedraria. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar os meus fios e eu vou passar na pedraria que fica aqui atrás. Tá vendo que o finalzinho da nossa trama tá aqui na frente? Eu vou voltar, vou passando aqui pra trás. Então, eu passo o meu fio na pedraria lateral, no quadradinho. E passo aqui no meio. Peraí. Pronto. Passei no do meio. A pedraria... O fiozinho que tá aqui do outro lado, também passa na pedraria lateral. E passa na pedraria do meio. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Passei na pedraria do meio. Puxo. Agora os meus fios pra apertar bem. E com isso, meu nozinho ficou bem escondidinho, ó, dentro dessa pedraria. Eu posso vir e cortar aqui o excesso do meu nalho. Cortei de um lado. Cortei do outro. Vai ficar assim. Agora eu vou cortar mais um pedaço de fio e continuar junto com vocês. Cortei mais um pedaço de fio. Dessa vez cortei pequeno, pois o espaço é pouco para preencher. Então, como eu faço a emenda? É bem simples. Como aqui só tem uma pedraria, só essa última. Eu passo meu fio por dentro dela, apenas essa última pedraria, e sigo o processo. Então, pra florzinha precisa de quatro quadradinhos. Aqui eu já tenho um. Eu vou repetindo o processo. Coloco uma pedraria no fio da esquerda, um quadradinho no fio da direita, e utilizo mais um para cruzar as pontas. Passo o fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo. Ó. Se forma mais uma florzinha e já fizemos a emenda. Vou continuar repetindo o processo. Lembrando que essa última lateral são sete florzinhas. Então, passo quadradinho de um lado, passo do outro, e uso mais uma para cruzar. Vou puxar, vou continuar repetindo o processo e já volto. Voltei, já fiz as sete florzinhas e agora vou unir esse ladinho com esse, para formar um quadradinho. Então, vou colocar um quadrado no meu fio da esquerda e um quadrado no meu fio da direita. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro quadradinho aqui da lateral, da nossa primeira trama. Vou vir com o meu fio da direita e vou passar por dentro apenas dele, desse quadradinho que tá aqui na lateral, ó. Passei o fio de um lado para o outro. Quando juntar aqui, ó, vai formar uma outra florzinha. Só que o que acontece? Pra não ficar solto, eu vou pegar o meu fio da esquerda e também vou passar por dentro desse primeiro quadradinho, pra prender bem a minha trama. Eu passo aqui de um lado para o outro, cruzando os meus fios. E quando eu puxo, ó, tudo se encaixa e fica um quadradinho perfeito, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no arremate que eu já ensinei a vocês. Eu vou juntar as pontas do meu nalho, pra poder dar um nozinho. E eu trago sempre pro lado de dentro da minha trama. Então, o meu fio da direita passa nessa pedraria lateral. O meu fio da esquerda passa na pedraria lateral. E no quadradinho que fica no meio, mas aqui embaixo. Então, eu passo aqui, ó, de um lado para o outro. Já juntei aqui, ó, a ponta do meu nalho. Agora, eu vou repetir o mesmo processo. Dois nozinhos bem apertados. Um e dois. Muita gente fala, Madalena, esse nó é seguro, não arrebenta. Quando a gente esconde o nó dentro da pedraria, ele fica bem firme. Então, aqui o que acontece? A gente nunca pode esconder esse nó nas pedrarias que ficam nas laterais, porque a gente vai precisar dela. Lembre-se, o nó a gente sempre esconde na pedraria do meio. Então, eu pego o meu nalho, passo por dentro da pedraria aqui do meio, desse quadradinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, puxei aqui pro lado. E agora, eu vou esconder o meu nozinho que tá bem aqui, ó. O meu nozinho aqui do lado. Quando eu puxo, o meu nozinho, ó, entra, se encaixa dentro da pedraria. Olha como fica limpo aqui o acabamento. Não tem nó nem de um lado, nem do outro, porque a gente escondeu dentro da pedraria. E aí, ele fica bem apertadinho aqui no furo. Então, eu venho com o meu nalho da direita, passo na pedraria lateral aqui a ele, e passo na pedraria do meio, aqui embaixo. Passei, meu fio da esquerda passa na pedraria lateral, e passa na pedraria aqui embaixo. Pronto, vou puxar, e posso cortar o excesso do meu nalho. Então, corto aqui o fio de um lado, corto o fio do outro, e com isso nós temos um quadrado perfeito. Perfeito! Aí, lembrando que cada lateral tem nove florzinhas. Repetir esse mesmo quadradinho duas vezes, e agora a gente vai unir. Vai colocar aqui um em cima do outro, e vai fechar a lateral, e fechar aqui dentro, pra ficar uma alça bem firme. Eu vou começar fechando, ele é aberto, pra que vocês consigam visualizar melhor. Então, ó, a gente vai precisar desses últimos quadradinhos, que estão, ó, frente a frente. Então, o meu fio da direita passa por dentro desse primeiro quadradinho. O meu fio da esquerda vai receber um quadradinho. Vou colocar um quadradinho nele, e vou passar o meu fio da esquerda por dentro do primeiro quadradinho, que está aqui do meu lado esquerdo. Então, eu passo por dentro dele. Agora, ó, deixa eu puxar pra mostrar pra vocês como vai ficar. Pronto, ó, a gente começou a unir com esse quadradinho aqui no centro. Quando eu puxo, ó, eles se juntam, tá vendo? Então, ó, o que eu preciso? Aqui, quando eu junto os meus fios, fica três quadradinhos. Um, dois, três. Lembra que pra fazer a florzinha precisamos de quatro? Então, agora, eu vou pegar um quadradinho para cruzar. Meu fio da esquerda passa por dentro do furo, vai pro lado direito. Fio da direita vem para o lado esquerdo. Agora, é hora de juntar as pontinhas e puxar esse nele até o final. Quando eu puxo, ó, eu formo uma florzinha aqui no meio, tá vendo como juntou? Vou separar, ó, e vou puxar pra vocês verem, tá vendo? Um quadradinho embaixo, um quadradinho cruzando em cima. Quando eu puxo, eu já junto as pontinhas aqui embaixo. Então, ó, fio da direita vai passar pelo segundo quadradinho aqui, ó, desse quadrado maior. Então, eu passei aqui pelo primeiro, agora eu vou passar pelo segundo. Então, o fio da direita passa por dentro do segundo quadradinho. Passa aqui, ó, de baixo para cima. E o fio da esquerda repete esse mesmo processo. Passa por dentro do quadradinho lateral aqui. De baixo para cima. Vou puxar. Com isso, voltei a ficar com três florzinhas, três quadradinhos, aliás, para a minha florzinha. Um na lateral, um no meio e outro na lateral. Para fechar a minha florzinha, eu preciso de um fio, uma pedraria para cruzar o fio. Coloquei e puxo. Quando eu puxo, ó, se fecha. Tá vendo? Fechei minha trama. Então, eu vou continuar repetindo o processo. Fio da direita passa por dentro da pedraria lateral. Puxo. Fio da esquerda também passa por dentro da pedraria lateral. Puxo. E agora, para unir tudo, um quadradinho para cruzar. Puxo. Puxo. Já juntei mais um ladinho. Tá vendo? Então, vou repetir o processo. Fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. Fio da esquerda também passa por dentro do quadradinho lateral. E agora, eu vou utilizar mais um quadradinho para cruzar o meu fio. Então, vou puxar e vou continuar repetindo esse processo. Então, ó, depois que chegar aqui no final, eu vou ter que fechar a minha alça, colocar uma em cima da outra, ó. E vir fechando aqui por fora. Tá vendo, ó? Como fica aqui fora. Então, deixa eu fazer uma vez aqui fora para vocês verem. Não tem erro. O meu fio está saindo nessa pedraria aqui do meio. Então, o fio da direita, ó, passa na pedraria logo do ladinho aqui, ó. Por dentro da pedraria lateral. Puxo. Meu fio da esquerda também passa por dentro da pedraria lateral do lado esquerdo. Vou soltar aqui, que agora eu vou precisar cruzar um quadradinho. Então, passo meu fio de um lado para o outro e puxo. Vou ajeitar aqui para vocês verem, ó. Então, tá aqui na lateral. Ó, tá tudo abertinho, tá vendo? Quando eu puxo, ele se fecha. E começa a ficar assim, ó, um acabamento grossinho. Então, vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Já fechei toda a parte de fora da minha alça. E já vim fechando, ó, aqui dentro. Mas voltei para mostrar a vocês como eu faço, para não ter nenhuma dúvida. Veja, ó, que meu fio está saindo aqui desse quadradinho aqui do meio. Uma ponta para um lado, uma ponta para o outro. O processo é o mesmo. O fio da direita passa por dentro do quadradinho lateral. O fio da esquerda passa por dentro do quadradinho lateral. O que fica bem ao lado de onde os fios estão saindo. Aí, aqui é a parte mais chata, porque eu preciso trazer um fio para ficar do ladinho do outro. Que é para poder cruzar a pedraria. Passo o quadradinho meu fio de um lado para o outro, por dentro do quadradinho. E puxo. Quando eu puxo, ó, eu volto o meu fio para o outro lado. Venho puxando. É bem chatinho que ele fica se mexendo. Então, ó. Venho puxando. Com isso... Vamos lá. Fica quieto, quadradinho. Pronto, ó. Aqui, ó. Quando eu puxo, ó, ele vem se fechando. Olha ele aqui no meio, ó. E fecha a parte de dentro da nossa alça. Então, minha gente, o processo é o mesmo. O fio da direita passa no fio aqui do lado. Ou no quadradinho do lado. O fio da esquerda passa no quadradinho do outro lado. Um fio passa por dentro do quadrado. Que é para poder cruzar uma pedraria. Pega um quadradinho, cruzo o meu fio de um lado para o outro. Puxo. E quando eu puxo, ó, um fio tem que voltar para o outro lado, ó. A arca ficou melhor. Não mexeu, não. Fica aí. Então, ó. Quando a gente puxa, fecha aqui dentro. Tá vendo? Então, é só continuar repetindo o processo. O fio vem passando por dentro do quadradinho lateral. E cruzando um quadradinho no meio. Lembrando, ó, que nenhuma dessas pedrarias pula. Então, quando chegar aqui na quina do quadradinho. Eu vou passar por dentro desse quadradinho. Vou cruzar no meio. E vou passar também por dentro desse quadradinho aqui. O da quina. E passo aqui no meio. Então, a gente usa todos os quadradinhos, tá? Até o da quina. Vou continuar reproduzindo. E já volto para finalizar com vocês. Vim reproduzindo o processo. Cheguei aqui no final. E voltei para mostrar um detalhe a vocês, ó. Quando chega no último quadradinho que a gente puxa. Ele vai ficar soltinho, ó. Se a gente abrir aqui a trama. Ele vai ficar soltinho. Então, a gente vai pegar o fio. E vai passar aqui nos quadradinhos da frente. Que é para unir essa trama. Então, passo para um lado. Então, ó. O da esquerda passa aqui do lado. Quadradinho lateral. Até juntar os fios. Pronto. Juntei aqui as pontas do meu nalho. Agora, é só dar os dois nozinhos. E arrematar. Vai ficar assim a nossa alça. Olha que linda. e as pontas do meu nalho. E as pontas do meu nalho. Eu gosto ali da tua. E como eu estou maisolto da frente. Obrigado.